E aí, cavalo festeiro aqui, de novo no Assassin's Creed Syndicate E olha onde eu tô, no Palácio de Buckingham, é, eu acabei o jogo aí, todas as missões, né E estou fazendo as missões secundárias do jogo que estão aparecendo, as missões de letras, é E hoje vamos fazer essa missão desse V aqui que apareceu e parece que é da Rainha Vitória, Rainha de Londres É, eu tô aqui com a minha roupa da hora, hein, a roupa, adivinha de que assassino que é esse, hein, muito louca essa roupa, hein É, do maior assassino de todos, até então considerado pelos fãs da saga de Assassin's Creed É a roupa do Ezio Auditore, do Assassin's Creed 2, é, uma roupa legal, interessante Mas, pra mim, é, particularmente, eu não acho o Ezio o mais legal de todos Na minha opinião, o mais legal de todos é o Edward Canaway Eu ainda vou trazer a roupa dele aí, fazer uma gameplay com a roupa dele Bacana, show de bola, hein, a roupa do Edward, pra mim, é a melhor O assassino, né, e tá aí a Rainha, né Olha, a gente tá, tá bem vestido, hein, eu e minha irmã, aí, ó, a Ivy Fry Tão com roupa de gala, hein, pra falar com a Rainha Temos bem vestidos, né, e não é só isso que é incrível, não Olha as bochechas dessa Rainha Que colossais, velho Ela parece um bulldog, velho, olha isso Ai, que bicha feia, caralho Ela parece um bulldog, aquele das bochechas caídas Taca a foto aí do bulldog, olha aí, ó Olha, meu Deus, olha o sonhão dela esbugalhado Eita, a Rainha tava na Lara, velho O que que é isso? Mas vamos lá, né, ela é a Rainha da Inglaterra, né Ser Rainha não quer dizer que tem que ser bonita, né Nunca ouvi falar isso, a não ser as princesas da Disney, né É princesa e é bonitinha Aqui, no caso, é tudo ao contrário E a gente já tá aqui no fluxo Já tá aqui no lugar que a gente tem que estar, né E vamos falar com o mano aqui Que ele parece que é das forças especiais aí da Rainha Bulldog Das forças especiais da Rainha Bulldog E nós vamos lá Falando em Bulldog Um salve aí, mano, o bochecha É nóis que tá Meu patinho no FIFA Sempre jogando aí e perdendo no FIFA É, Dixon, é nóis E o cara já tá ali Tá chovendo pra cacete aqui no jogo Isso que é bacana, né Essas alterações de clima E essa missão aqui vai ficar com Vai ficar com um tema aí Bem, bem bacana aí, né Com um estilo bem bacana aí Chovendo, meio nublado Meio escuro Um clima bem sinistro aí pra missão Ficou legal esse clima aqui Tá bem bacana O lugar aqui também, né Parece que a gente vai fazer uma emboscada aí pros caras Vamos ver o que a gente vai ter que fazer, né E assim Lá no começo, né Eu tava rindo lá da rainha Mas o que acontece Eu já vou recrutando os caras aqui, né Da gang A gente nunca sabe, né Vai que Vai que Sei lá, né Só tem que levar a carruagem pra fora desse quadrado vermelho aqui Pronto, já levei Agora tem que voltar lá Pelo visto Bom, então Como eu tava rindo ali no começo Eu não falei, né Mas assim, como terminou o jogo Aqui no jogo, né Terminei as missões principais E aí quem controlava a cidade Era o Crawford Steric, né Que era o templário, o mestre O grão mestre dos templários, né Como eu derrotei ele Parece que tem um outro grupo aí Uma outra sociedade aí secreta Que quer tomar os controles aí no lugar deles, né E pelo visto aí os assassinos, né A Ivy, o Jacob e o Fry Eles tão trabalhando a serviço da rainha No final do jogo Do modo campanha Dá bastante a entender Que eles vão fazer isso, né E parece que Por essas missões aqui, né Já se diz tudo, né Porque eles conversam lá com a rainha No final do jogo, né Não é spoiler pra ninguém Quem já viu o modo história E aí dá a entender Que eles vão fazer umas missões Sim, depois pra rainha E tudo mais E é isso É, agora a gente vai ter que Que arrumar uma área aqui, né Pra gente poder Esperar Pra iniciar a emboscada Vamos se preparar, né Isso me lembra bastante Aquelas missões de Heist Do GTA V, né No online Tem umas missões assim Que você tem que Cada um Cada membro da equipe Tem que ir pra um lugar E se preparar Até a chegada Dos alvos, né E aqui vai ser do mesmo jeito Já vamos ficar aqui em cima, né Que é o melhor lugar Pra se estar, né No caso Falando de Assassin's Creed Vendo Tem uma visão ampla de cima, né E os caras vão chegar aí por cima E como eu tava dizendo São eles aí Esses caras que tão chegando, né Que parece que querem É Tomar o controle aí Da cidade No lugar dos Templares, né É Nesse mesmo Assassin's Creed A gente É Passa por Pelos momentos aí Da Da Primeira Guerra Mundial, né Aquela Aquele primeiro Caso lá De Os primeiros casos, né De espionagem Industrial E também Espionagem Militar, né Que se tem notícias Foram a partir Da Primeira Guerra Mundial E parece que um pouco antes Já se tinha isso daí, né Espiões Pessoagens secretos E tudo mais, né Se Se criando aí É Nos Nos governos, né No caso aqui No governo de Londres No governo britânico E vocês viram aí que Com os meus capangas aí Os caras aí Da minha gang Eles estão também É A maioria deles Estão equipados aí No máximo, né O nível deles é tudo Acima de 8 Então eles estão Bem fortes, né Vocês viram que não tem Pra ninguém, né Chegar ali É xablau, né Tem que pegar o mano ali Ah, o mano tá correndo Líder dos Templários E Falando em espião, né Espionagem Tudo mais É A partir então Dessa época aí Que começou a surgir isso também, né Que era Os Espionagem industrial, né Que falava assim na época, né Ai, caralho O que o cara vai fazer ali Eu não sou trouxa, né Vou Não vou ir por lá, né O cara achando que é Quer enganar o macaco velho, maluco Quer enganar Quer fazer o padre rezar a missa Quer ensinar, né Ai, caralho Eita Só porque eu tava falando Aí eu caí na armadilha do cara, velho Puta merda E agora eu perdi ele Caramba Cadê o cara, velho Cadê o cara Ah, tá ali Perdi o cacete Porque eu sou assassino, maluco Vai Ai, caramba Ai Nossa Mas ele Olha o cara ligeiro, hein O cara tá tipo Binlado, hein Com essas bombas aí Tacando aí Explodindo tudo Vai, fião Eu te peguei Ah Foi atropelado Ah Ai, chute no rabo Nossa, mas o cara O cara foi atropelado feio agora pela carroça, hein Ai, meu Deus São espiões, sei lá Trabalham pro serviço secreto Esses caras aí Mas vamos matar todo mundo Por mim eu já matava aqui, né Mas parece que tem que levar ele com vida Senão a missão falha Vamos atravessar na faixa, né Não é faixa aquilo, mas Vamos levar ele aqui O que foi, criança? Vai, mulher Sai daí Só pra ter o gostinho de bater nele de novo, né Toma Só pra ter o gostinho de bater de novo Toma Isso, é gostoso Toma, filha Toma esse chute Só pra ter o gostinho de bater nele de novo Toma de novo É, eu gosto Eu gosto É porque não dá pra matar, entendeu Porque se desse pra matar Já tinha matado Eu adoro Toma mais um Mais um Ah Tá bom, tá bom Foi último Chega Vamos levar ele lá Agora Vamos levar o assassino, né Você tá ligado, né Você tá ligado Que se você ligar, né Se você gritar Vai, né Vai mesmo Enfim Tá aí Missão feita Missão concluída Parece que tinha mais carga explosiva, hein É isso aí Deixa eu atento aí Deixa eu a par das novidades E me fala aí Toca no meu biriri aí Que é nóis Chama no Whats Qualquer coisa Marca no Face lá Que é nóis, caralho Faz uma hashtag no Twitter No Twitter E vamos lá Comenta no vídeo aí também O que você tá achando aí Do Das missões secundárias aí Da rainha Bochecha de Bulldog velho E vamos lá Estamos aqui de volta no palácio Esse palácio é maneiro Aqui por dentro, hein Tem umas paradas da hora aqui Mas as portas tá tudo fechadas Deixa eu arrombar, né Adoro arrombar as coisas Sou um arrombador É Bastante quadro aqui Lugares grandes, né Mas eu ainda acho O palácio Do Do rei Do franco Da Da França lá No Assassin's Creed Unity Melhor ainda que esse Bem mais bonito Bem mais detalhado Ih, rapaz Parece que é um trem Olha Ih, rapaz Parece que o trem vai Os caras vão colocar Bomba no trem Olha Falar com o vilão Ai, bochechuda do caralho Não é vilão, né Cada um tem a sua ideologia, né Velho Os cara Os templários tem a ideologia deles, né Eles acham que o que eles estão fazendo É tá certo, né Tá bonitinho e tudo mais E os assassinos Acham que a ideologia que eles estão fazendo Que eles prezam É a certa, né Matar as pessoas Livrar o mundo com matança Né Parar a violência com mais violência Acha que é o jeito certo De se fazer as coisas, né Mas vai entender, né Vai falar pra esses malucos aí Que eles estão errados aí Que você leva uma Hidden Blade no Bilal Vai nessa, fião É O bagulho é louco Ih, o guarda tá querendo Tirar uma comigo aqui Deixa eu roubar o baú aqui De boa, parceiro Não tô fazendo nada pra ninguém, não Toma Morre aí Isso Knockout E você O que você tá falando de mim, vai Vai contar alguma coisa, parceiro Você vai contar Nós é de São Paulo, hein Nós troca tiro de pistola, vai Não é de flecha, não Você acha que aqui é o Acre? É E vamos lá Agora a gente tem que ir na delegacia Fazer o prisioneiro Desembuchar lá Falar qual que é a fita O que eles estão planejando fazer aí Com aquelas bombas, né Mas pelo começo aí Quando a gente for fazer a missão A gente já viu o easter egg, né Parece que eles vão querer explodir um trem aí Como e onde? Não sei, né Eita, filho Logo um templário ali Na carroça Vamos sair aqui roubando Metendo o biruta aqui na cidade Tô nem aí Ih, essa Olha Assassin's Drift O bagulho tá louco aqui, filho Essas carrocinhas aqui De uma pessoa só Pra mim é as melhores Pra mim são as melhores De se pilotar Elas tipo Lembra moto no GTA Porque elas são bem flexíveis Elas passam pelos corredorzinhos Assim pequenos Que Que geralmente as carroças grandes Não passariam E ela tem uma habilidade Flexibilidade, né De você tá virando E controlando bem mais Mais Transeuntes Do que as outras E chegamos aqui na delegacia Parece que é lá em cima, né Parece que é lá em cima Como na parada lá contra o O assassino lá do O assassino não, né O hipnotizador Do Das missões do clube fantasma A gente voltou aqui No mesmo lugar Ah, mas eu não aprendo nunca Que é na parte de cima De cima Eu ainda falei A parte de cima Mas é a última parte Mas entrando aqui Tá aqui o cara Vamos ver qual é que é dele Se ele vai falar ou não Vamos ver aí E aí Vai falar ou não vai, bicho Vai Vai falar ou não vai Só vai ser no contra-ataque Pra você Toma uma facadinha De leve Toma mais uma Só vai Só uma Vai Uh, toma 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 Ai, uma no saco Puxou Ai, ia Puxou a garganta Vai Uma no saco Desviou, hein Sorte, hein Sorte, hein Ih, rapaz Westminster Westminster É na estação Nessa Desse distrito Que eu tô Então eu tenho que procurar A estação Mas aqui a estação Estação Aqui a estação É essa grande Ali embaixo Esse aqui é o distrito De Westminster Ah, o trem aqui Já apareceu no mapa Eu vou tentar me antecipar Do trem E colocar o meu marcador Na frente Daí o trem Vai passar por ali Óbvio Eu só espero que dê tempo Né Tomara que dê tempo Ai, tem Ai, ia Isso E tem tempo mesmo Né Ó Consegui adivinhar Aí como que é a missão Como que ia ser Né Vai ter tempo aí E a gente vai correr atrás Vamos lá Pegar essas carrocinhas Como eu disse Elas são as melhores Pra Pra se fazer Essas missões de perseguição Assim Porque elas são mais flexíveis Elas são mais ágeis E olha o trem aqui O trem é esse, hein Cusão Ai, caramba Mas meu marcador Ainda não cheguei Ainda no meu marcador Eu espero que eu consiga Chegar no meu marcador Antes do trem Não dá pra passar por ali Eu ia passar ali Naquela passagem Mas não dá Vamos lá Assassins Drift Drift em Londres E o trem tá aqui Do meu lado Ai, será que eu consigo Ai Consegui, consegui Ai não Não deu Vou tentar ir mais pra frente Ai, ali já é o rio Não vai dar Ai, ali é o rio Não vai dar Eu tenho que pegar aqui mesmo Vai ser aqui Não deu muito certo Minha estratégia Mas vamos lá Vamos no improviso Vamos no improviso Ai, vamos tentar Ai, caramba Acho que eu vou conseguir Acho que eu vou Vou Olha, tem uns caras ali em cima Ai, pronto Ai, consegui Consegui Sem chance Fui inimigo Toma essa, fi Tem uns caras aqui em cima Eu podia ir pelo meio do trem Por dentro Mas eu acho melhor ir por aqui Por cima Ó, tem como entrar por dentro Mas eu acho melhor ir por cima Porque é mais aberto Sei lá Parece que tem pessoa ali dentro Vai que eles começam a andar E começam a me mudar Nos movimentos Então É melhor vir por cima Que fico mais livre E conseguir controlar mais minha jogada E ver também O que tem na minha frente, né E aqui as bombas Ai, meu Deus Fudeu, né Fudeu Vamos tirar aí Ai Ai, caralho Eu fiquei do lado errado, meu Você tá maluco? Ai, pula, moleque Pula, cavalo Ai, meu Deus Eu fiquei do lado errado Puta Ai Uh Uh Ô, louco Ui, explodiu Nossa Cavalo burro Que cavalo burro Eu fiquei do lado Que as bombas ficaram, jovens Você tá maluco? Eu podia ter morrido ali Nossa Ia fracassar a missão lindamente agora Mas o cara que foi burro, né O assassino que foi burro Ele devia ter ficado na parte Que o trem ia ficar, né Pra dar dos murros lá E quebrar E ele ficava nessa parte que ficou Ai, tem um Sila da Manhã aqui dentro Não falei que tinha uns caras aqui dentro? Provavelmente se tivesse Aí meu medo era esse, né Ficar, ó Os caras levantar Igual esse mané aí Tá levantar em pé aí, ó Começar a me atrapalhar E embaçar De eu avançar aqui Pra tá limpando o trem Bom, é isso Essas foram as primeiras missões Da Rainha Victoria Ou a Rainha Bulldog Para os mais íntimos A Rainha Bulldog Então Não se esquece de deixar o like Se curtiu o vídeo aí Se gosta do jogo Se você tá curtindo aí Essas dicas de como fazer as missões aí Não é 100% na estratégia Mas eu tô fazendo o meu melhor aí Pra sair bem feito as missões Se curtiu, então Deixa o seu like E compartilha com o seu amigo Que gosta de Assassin's Creed Que gosta de um vídeo diferenciado E que, claro Você sabe Aqueles que gostam Do Cavalo Festeiro Curte aí Não esquece de voltar Pra continuar assistindo Os vídeos do Cavalo Festeiro Vídeos semanais aí Quase sempre Estou lançando vídeos Quase todo dia Então Cola que é nóis Beleza então Falou Até mais É nóis